Um outro momento que vai ao encontro dessa perspectiva se situa nos anos 20, a partir do ano de 1920 E o nome desse novo grupo que desponta nesse momento é Comitê Pro Derecho Indígena Tauantissuyo Tauantissuyo, como vocês sabem, o nome do Império Inca em Quechua E esse comitê é fundado por um intelectual chamado Castro Poço Em relação ao grupo da Dora Maier e do Pedro Zulém, o Castro Poço pretendia realmente dar mais instrumentos Para que os índios pudessem agir em causa própria E esses instrumentos estariam sobretudo no sentido de conscientizar os índios acerca dos seus direitos Conscientizar os índios sobre os seus direitos e ao mesmo tempo criar um sistema de circulação de informações Que o Castro Poço vai chamar de ramas, onde os abusos pudessem ser denunciados Quer dizer, essa ideia de que os andes eram tão distantes que as informações mal chegavam Era preciso agilizar a circulação dessas informações, dessas denúncias Para despertar, conscientizar os grupos letrados em Lima Sensibilizar esses letrados de Lima acerca dos problemas que estavam ocorrendo E ao mesmo tempo levar informações aos índios sobre os seus direitos Sobre aquilo que efetivamente contrariava a lei e não poderia acontecer Para que os índios pudessem também se posicionar em relação a isso Esse comitê do Castro Poço, o Comitê Proindígena Tauantissuio Tinha um nível de radicalidade para a época Embora ele se situasse ainda no plano da legalidade No plano dos direitos, dos direitos previstos por lei Ao contrário do viés que acaba assumindo o Valcárcel Ao apoiar rebeliões, ou seja, sublevações que extrapolam, claro, o plano da legalidade A despeito disso, o Comitê Prodereito Indígena Tauantissuio Acaba sendo, ele acaba ganhando uma dimensão importante Ele realmente conquista adeptos, ele faz um barulho Ele traz, ele lança luz sobre pessoas e acontecimentos Que causavam bastante desconforto nas estruturas de poder peruanas E por conta disso também ele vai ser de alguma forma pressionado e inibido Pelo governo de Augusto Beleguia Que no entanto foi um governo que também se apresentou como indigenista O Augusto Beleguia cria o chamado Patronato de la Raça Indígena E cria o Patronato de la Raça Indígena E também ele se anuncia como alguém que vai colocar o Estado A serviço da construção de relações mais justas com essa população indígena E também o Patronato de la Raça Indígena deveria caminhar nesse sentido Além do Patronato de la Raça Indígena O Leguia incorpora uma série de símbolos Que corroboravam essa afinidade entre ele e Leguia E a causa indigenista Então, por exemplo, o Leguia pronuncia alguns discursos em Quechua A questão da língua Quechua vai atravessar o século XX como uma questão importante Quer dizer, se reconhece o Quechua ou não como língua oficial Os comunicados oficiais devem aparecer em espanhol em Quechua ou não A educação indígena deve ser uma educação bilíngue ou não Então, o Quechua passa a ser um idioma que começa a assumir uma legitimidade aos olhos do Estado E o governo do Leguia foi importante para isso também Ao mesmo tempo, o Leguia cria o Dia do Índio E celebra uma série de rituais Com uma série de símbolos que acenavam para essa valorização da cultura indígena Não preciso dizer que também isso atravessou a história do Peru no século XX Ou seja, a partir daí, muitos presidentes da República Inclusive, o governo militar que fez um golpe de Estado no Peru no ano de 1968 Tiveram essa preocupação de afirmar essa identidade, esse cuidado Essa aproximação para com o mundo indígena Também os militares, por exemplo, chegaram ao poder apresentando um plano de governo Que se chamava Plano Inca Um golpe militar no Peru em 1968 apresenta um plano que era o Plano Inca Uma coisa extraordinária isso Então, enfim, de fato, de alguma maneira, apesar dos limites disso tudo De alguma maneira, as elites políticas no Peru já não podiam mais passar ao largo dessa questão De que o índio tinha que ser incorporado à nação Bom, o Leguia é alguém que no momento em que, de novo nos anos 20 Quando começam a pipocar rebeliões, sublevações em algumas regiões dos Andes peruanos Ele, então, parte para a repressão desses movimentos Ele parte realmente para estratégias violentas, coercitivas para sufocar esses movimentos Ou seja, também aqui uma dicotomia que vai acompanhar o tema do indigenismo no Peru Por um lado, a exaltação do índio do lado simbólico A denúncia daquilo que era considerado como abuso Daquilo que era considerado como opressivo E, por outro lado, o esforço para manter essa incorporação do índio à nação sob controle Controlada pelas elites, controlada pelo Estado Então, olha-se para o índio, mas esse índio precisa ocupar os canais previstos para ele E não outros Então, também esse embate acompanha a história do Peru Também os militares previram de uma forma muito enfática A incorporação do índio à nação Os militares no Peru fizeram uma grande reforma agrária Mas também os militares, o tempo todo, criaram mecanismos para trazer Essa mobilização social dos índios para os canais institucionais Para dentro dos canais institucionais E não transbordando esses canais Bom, então, Leguia, esses direitos pró-indígena, pró-direito indígena Tahuantissuyu, o Valcárcel, Mariátegui, de alguma forma, o Ayadela Torre Esse ambiente realmente de manifestações em favor de projetos que dessem conta de suavizar A marginalização do índio na ordem social, na ordem política, na ordem cultural da nação E o lugar previsto para o índio nessa nova ordem variou conforme a vertente do movimento indigenista Agora, o que é inegável é que para além dos desdobramentos políticos Dessa efervescência indigenista que vai se colocando com muita força no Peru Assim como ela se colocou por outros caminhos no México Assim como ela se colocou por outros caminhos na Bolívia Ou seja, nos países onde a população indígena era massiva Esse tema emergiu como um tema por excelência das primeiras décadas do século XX Para além dos desdobramentos políticos disso tudo Existe uma dimensão cultural que é muito interessante Uma dimensão cultural, uma dimensão artística Então, o indigenismo e o índio passaram a ser matéria de inspiração É uma matéria de confecção de manifestações artísticas em diferentes planos Para vocês terem uma ideia, no Peru, no ano de 1913 Surge a ópera El Condor Passa Que vocês aqui conhecem Vocês verão que esse tema do El Condor Passa e dos Andes e desse mundo indígena Continuou sendo fortemente recuperado por uma música Que se apresentava como uma música de protesto Como uma música militante Como uma música que valorizava as raízes culturais latino-americanos E a ópera El Condor Passa, que é de autoria de Daniel Alomia Robles Foi um retumbante sucesso já nos anos que se seguiram a sua primeira apresentação Houve milhares de apresentações dessa ópera no Peru somente Sem contar o resto nessa década de 1910 Então realmente uma produção cultural que vai trazer esse mundo dos instrumentos indígenas Das canções indígenas Que música é essa que vale a pena ser conhecida E que merece inspirar músicos e artistas não indígenas E ao mesmo tempo, para terminar, queria rapidamente falar sobre a literatura A literatura é um campo que absorve com muito entusiasmo os temas indigenistas E essa literatura, ela vai apresentar dois grandes momentos Um primeiro grande momento que vai até os anos 1940 Há um texto clássico do Davi Arriguti O Davi Arriguti que é professor aposentado aqui da Faculdade de Letras da USP Um livro dele chamado O Escorpião Encalacrado É um livro publicado pela Companhia das Letras E um livro dedicado à literatura de Cortázar Mas dentro desse livro, ele tem um capítulo geral sobre literatura latino-americana E lá o Davi Arriguti propõe uma divisão Que eu acho muito interessante, que é essa dos anos 1940 Que separa uma produção de uma literatura que ele chama de regionalista Nós temos isso também no Brasil, vocês estudaram isso na escola Uma literatura regionalista que nos anos 20, nos anos 30 Descobre o país profundo No caso do Brasil, por exemplo, o sertão do Nordeste O tema da seca, da miséria E no caso do Peru, os Andes, o índio, a pobreza, a exploração O Avecinido é anterior a tudo isso E é um conto, não é uma obra literária Mas enfim, um pouco esse tom de se olhar para esse país profundo E perceber as profundas assimetrias As profundas formas de marginalização social Que são mobilizadas naqueles cenários E essa literatura indigenista Aqui no caso do Davi Arriguti, regionalista Ele traz o indigenismo para uma chave de interpretação maior Que não é só o indigenismo, mas é o regionalismo O que prevalece é o tom da denúncia Ou seja, são obras narradas em terceira pessoa O narrador é um narrador onisciente Ele apresenta o quadro, ele apresenta as injustiças Ele apresenta os conflitos, as tensões E ele de alguma forma leva o leitor a esse percurso De um tomar de consciência sobre aquele cenário De profundas desigualdades sociais Nesse tipo de literatura, a descrição do meio Do cenário geográfico é muito importante O leitor vai sendo quase que conduzido pela mão Para um reconhecimento de um território que não é o dele Porque são paisagens outras escondidas No caso do Peru, lá em cima das montanhas Então, essa literatura regionalista Teria sido a primeira grande chave Através da qual o indigenismo se incorporou à literatura Um exemplo interessante aqui De um livro que também vale a pena ser lido É o romance do Ciro Alegria Chamado El Mundo es Ancho y Arreno Um romance clássico desse panteão literário do Peru do século XX E muito ainda com essa perspectiva da denúncia De um pouco o que a gente tem aqui com Euclides da Cunha Quase que um autor que se choca com algo que é novo E ele precisa falar disso E precisa, então, ele precisa criar uma atmosfera Em que o leitor também se sensibilize desse mesmo choque Dessa mesma indignação E a partir dos anos 40, vai dizer o Davi Arriguti Em vários países da América Latina Através de enunciados literários variados Essa literatura regionalista vai dando lugar a uma literatura Em que o ponto de vista do autor a respeito do seu objeto É introjetado Ele se torna introspectivo Ele se torna algo que não é mais um enunciado objetivo De quem olha o plano em termos absolutos Mas ao ser introjetado como um olhar introspectivo Esse olhar vai ser sempre parcial Esse olhar vai ser sempre permeado por estímulos outros Que não o da racionalidade Ou seja, tem a ver com as formas de percepção do mundo Que são próprias da subjetividade humana Tem a ver com as projeções do inconsciente Tem a ver com temporalidades que não são matemáticas As temporalidades subjetivas não são matemáticas Elas são próprias, enfim, dos estados de espírito Dos momentos de maior consciência, de menor consciência De maior abandono às sensações, aos sentimentos Às percepções sensoriais Outros momentos de uma consciência efetivamente racionalizada Então essa oscilação do olhar Que pode ser muito mais inconstante Muito mais capturado por referenciais outros Que não o da objetividade Isso faz parte da história da literatura contemporânea No século XX Não é algo exclusivo da literatura latino-americana Se a gente for olhar para a obra do Proust Se a gente for olhar para a obra da Virginia Woolf Para vários grandes escritores do século XX A grande questão é essa Essa transferência do olhar do narrador Para um patamar introspectivo E ao mesmo tempo sujeito a essas múltiplas interferências Que não dizem respeito exclusivamente à objetividade Ao mesmo tempo, é por isso que muitos desses textos São escritos em primeira pessoa A primeira pessoa que justamente também referenda Na construção do romance Essa introspecção do olhar E um exemplo de como também Essa nova linguagem literária Incorpora temas indigenistas É o exemplo de um livro que eu indiquei a vocês Como uma das opções de leitura para esse semestre Que é o livro do José Maria Arguedas Os Rios Profundos Os Rios Profundos É um livro do ano de 1958 Originalmente publicado pela editora sudamericana Em Buenos Aires E desde então, desde 1958 Um livro que vem sendo extremamente celebrado Pela crítica literária Como um livro que opera a transculturação Alguns de vocês aqui já me viram falar um pouquinho sobre isso No curso de História e Ficção lá nas Letras Um livro que opera a transculturação No sentido definido pelo Ângel Rama Ou seja, de que é capaz de comunicar Um mundo muito específico Local, localizado Nesse caso do Peru O mundo dos Andes, o mundo indígena Em uma linguagem mais universalizante Ele consegue falar dos Andes Sem ser capturado por algo Que apresenta os Andes como mundo à parte Ele consegue Apesar de falar do particular Ele consegue traduzir isso Em termos mais universais E deixa de segregar Em termos literários O mundo indígena O mundo andino Do restante Então Para finalizar Também já comentei isso aqui Com alguns de vocês O livro do Arguedas Os Rios Profundos Costuma ser comparado Pelos críticos literários Ao grande sertão Veredas Do Guimarães Rosa Aqui no Brasil Ou seja O indigenismo Também no plano das artes No plano da literatura Se torna uma matéria Muito visitada Pelos escritores Pelos artistas Pelos músicos A partir das mais diferentes concepções Tanto essa da denúncia Quanto aquela que já vai procurar Capturar Esse universo Mas com uma concepção De literatura Que preza Acima de tudo A qualidade literária Quer dizer A relação aqui Com a denúncia Com o compromisso político Pode até estar presente No escritor Mas em termos da obra Essa relação Se subordina A uma preocupação Com a literatura Como narrativa Por excelência A qualidade da literatura Que se torna Se torna a grande Primazia Na forma pela qual O autor concebe A sua obra A qualidade da literatura Amor Aторы